Você é um otaku que assiste animes e assim como eu, acha muito da hora a linguagem dos personagens? Você não queria apenas falar, mas também entender o que eles dizem? Pois quero apresentar a vocês o curso de japonês do Kenji Sensei. Você dominará a arte do Hiragana e Katakana com o método inovador, para aprender a falar japonês da maneira mais simples, fácil e eficaz. Acesse o primeiro link na descrição ou o primeiro comentário fixado e olhe por você mesmo o curso. Você tem 7 dias de garantia. Caso você não goste do curso, terá seu dinheiro de volta. Vamos aprender japonês! Bom dia, alunos! Bom dia, professora! Boa noite, professora! Falso Nildo! Presente, honorável Chiche! E Gneraldo! Tô aqui! Por acaso tá cega que não tá me vendo? Franciscano! Faço... Presente! Com certeza! Oh, que bonitinho! Os três estão presentes! Gergulino! Voltou! Engraçadinho! Vamos começar! Gergulino, quanto é 2 mais 5? Proparoxítona! Não, Gergulino! Vamos tentar de novo! Quanto é 10 dividido pra 2? Substantível próprio! Não estamos falando de português, Gergulino! Vamos tentar algo diferente! O que você quer ser quando crescer? Quando crescer, quero ser pequeno! Ah, ah, ah! Bobinho! Pergunto qual profissão quer ter! Gostaria de ser bombeiro, pois tenho muito medo do fogo! Por isso, trabalharia em uma fábrica de carvão, fazendo bolas quadradas de alumínio, para vender de graça nas feiras da lua nova, que velha se faz presente há muito tempo desaparecida! Minha nossa! Quanta imaginação! Gergulino, se eu tenho 10 galinhas e mato 5, o que fica? Fica homicídio culposo! Que isso, Gergulino? Quais são as 4 estações do ano? Nasce folha, quente, cai folha, frio! Não está totalmente errado, mas lembre-se, é primavera, verão, outono e inverno, entendeu? Não! Você gosta dos seus pais? Sim! Felizmente os odeio com muito amor no coração! Desejo que vivos e mortos permaneçam! Que horror, Gergulino! Onde aprendeu isso? Aprendi isso, quando tardamente cedo estando, olhava fixamente e se movimentando para um pássaro que parado se movia ao redor de uma árvore derrubada, e lá em cima da parte de baixo ele subia descendo, sobre um solo seco que já se fazia encharcado, devido às altas quantidades de chuvas que as semanas não aconteciam. Meu Deus, Gergulino! Não consigo entender uma palavra sequer que você diz! Gergulino, complete a cantiga! Feijãozinho, quando nasce, se esparrama pelo chão! Meu pai plantou tomate e nasceu, foi mamão! Água mole, pedra dura! Pedra eu bebo, água funda! Gergulino, o que pensa em seu glamour? Que deve se namorar com uma cega e trai ela com uma muda! Que horror, Gergulino! Por que isso? Porque assim sua namorada não vai ver e sua amante não vai contar! Ai, ai, Gergulino! Acho que já deu por hoje de falar com você, agora quero falar com um aluno normal! Franciscano, o que quer ser quando eu crescer? Fortemente fascinante, fascista formidável! Bobinho, pergunto sobre o trabalho que gostaria de ter! Fiveleiro! O que faz um fiveleiro? Fivelas! Pra quê? Fixar fardamentos! Vai me dizer que você só fala com F? Felizmente! Ai, meu Deus! Professora, poderia eu ficar na sala? Não estou com nenhum pouco de vontade de ir ao banheiro! Ué, se não quer ir ao banheiro, pode ficar na sala, Gergulino! Hahaha, que pergunta tola! Gergulino? Que cheiro é esse? Professora, acho que ele cagou nas calças! Essa não! E, pois é pessoal, o vídeo de hoje foi esse! Eu espero muito que vocês tenham gostado! E aqui no canal OnyVolts tem vídeo novo toda semana! Tem sempre mais do que um vídeo novo por semana! Então, fique ligado no canal, se inscreva! Deixe seu like, deixe seu comentário! E assiste aí mais vídeos! Tenho certeza que mais vídeos irá agradar! Então, valeu! Até a próxima e tchau pessoal! Fui! Fui!